Deus vai nos levantar, Deus vai nos levantar Nós vamos orar junto, por essa igreja, porque Deus está visitando aqui Aleluia! 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 Eu estava tudo pronto, entreguei todos os pontos Me rendi porque a morte havia levado mais um dos meus O sepulcro extra pronto, cafeteiras aos prantos E depois do meu marido, agora é o meu filho Faleceu que lá vamos nós seguir Eu sou mesmo que era um menino, que pra mim era tão lindo Mas eu fiz só você ficar, eu estou mostrando a cidade Colar de felicidade, homem chamado Eu não me lembro, eu não me lembro 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 Eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro 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 O Senhor Jesus se é Menino Levanta 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 Aquele pedido Levanta 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 Fecheu as mãos Fecheu os pés Abriu os olhos Começou sentar Abriu a mesa E de repente Levanta Eu sou Falar A respiração Precisa É E de repente A respiração A respiração Vai ser Falar Coimbrado Levanta É E de repente Levanta Fecheu o Tecido Levanta Tive É a liberação com todos os pão Pra te ver essa ele foi o pão E não vou ver ele aqui E não vou ver quem vem a seguir O nosso lado será Jesus Ele está aqui Ele está aqui pra ressuscitar você E deixou-me te achar Se ele hoje está nos fazendo sobrenatural O meu Deus fará O meu Deus te veio em direção a mim Olhou em meus olhos e me disse assim Não pode, é destruir meu mente Eu amarei isso Ele me amou em cima com paixão Ele me amou em cima com paixão Ele me descia É o pão E assim vai chorar Vai chorar Ele está aqui nesta noite Ele está aqui nesta noite E ele está chamando contigo a palavra Ele te despediu Ele está aqui nesta noite 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 Bate coração, foi embora o mal Me lembra o tempo da vida Me dá pra quem vinha seguindo Tá cancelado, poderá Eu as vezes mexer os três Abriu os olhos, começou a gritar Abriu a boca e de repente começou a falar A respiração voltou a cantar Bate coração, foi embora o mal Me dá pra quem vinha seguindo Tá cancelado, poderá Eu te vi, eu te vi Eu te vi, eu te vi Me lembra o tempo da canção Eu te vi, eu te vi Eu te vi, eu te vi Eu te vi Eu te vi Eu te vi Eu te vi